Olá, pessoal, toda a nossa querida, guerrida, juventude socialista do nosso partido. Parabéns, eu estou bastante feliz, vim do movimento estudantil e eu tive a notícia de que a nossa JS teve a maior representação da sua história em congressos da UNE agora em 2019 aqui em Brasília. Então, a todos os nossos dirigentes eleitos, parabéns, eu tenho certeza que é o início da construção de um novo momento da nossa juventude socialista do partido em todo o Brasil. Avante e viva todos os trabalhadores e toda a juventude. Valeu!